E um homem foi morto com vários tiros em frente a uma panificadora da rua Alcebia de Zafonso Guimarães, no bairro São Vicente, em Campo Largo. Juan Alexandre Radichesck estava no estabelecimento e se dirigia para o seu carro quando o assassino chegou. Ele tentou escapar por volta das 11h30 da manhã de hoje, mas não conseguiu. O autor do assassinato embarcou em um crossfox preto e fugiu sem ser localizado. A delegacia de Campo Largo investiga o caso. E um adolescente de 15 anos foi flagrado dirigindo um carro com placa clonada e celular furtado no bairro São Francisco, aqui em Araucária. A guarda municipal recebeu denúncia de um veículo suspeito no bairro São Francisco e foi averiguar na manhã desta quinta-feira. A guarda verificou a placa do Ford Ka Prata e o número do chassis e descobriu que era clonada. A placa do veículo era referente a um Fiesta Prata. O Ford Ka com placa clonada estava sendo dirigido por um menor de 15 anos que disse que comprou o carro e um celular por R$ 600. Segundo a guarda municipal, o celular estava com o adolescente e foi furtado em outro assalto na noite de ontem, em frente a uma pizzaria no Jardim Iguaçu por três meliantes e um deles estava armado. O adolescente foi levado para a delegacia junto com o carro e o celular para prestar esclarecimentos. E o novo comandante da Polícia Militar, o coronel Maurício Tortato, afirmou que a corporação vai reavaliar o uso de arma por PMs durante o horário de folga em locais de grande aglomeração pública, como bares, shows e estádios de futebol. A declaração foi dada depois que um novo caso de violência envolvendo policiais foi registrado no Bar Brama, em Curitiba, na noite de ontem. A ocorrência terminou com uma cliente baleada nas nádegas e dois funcionários feridos. Veja a seguir. A Biblioteca Municipal Emiliano Perneta traz duas exposições especiais para os amantes da literatura. A Biblioteca Municipal Emiliano Perneta.